Hora do recado, telespectador. Dá tempo, né, meu diretor? Enche o telão lá, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é a Janice de Patinga, Limoeiro. Essa é a minha nora, Joyce. Manda um alô pra ela. Hoje ela está fazendo aniversário. Diz pra ela que eu a amo. Sogra amando a nora. Somente aqui, no telão do Balan Geral, que você vê isso. Só audiência do Balan Geral que é assim. Você tem mania de falar? Sogra não gosta da nora, a nora não gosta da sogra. É, briga por causa do filho. A sogra, a nora faz uma lasanha bem feita. Na outra semana a sogra vem, a mãe, né, no caso. Você faz uma lasanha dobrada. Mas é aqui, olha a harmonia. Olha aqui, nora. Olha aqui, sogra. Juntas, alaão. Diz pra ela que eu a amo. Viu, Janice? É verdade. Ela te ama mesmo. Nossa família toda deseja felicidade e muita saúde. Feliz vida, Joyce! Ai, olá. Beijos pra todos aí do BG. Você anota mil coraçãozinho, coraçãozinhas. Obrigada, somos fãs do BG. Aí, Joyce! Isso que é nora, rapaz. Pai da sogra, manda mensagem no BG. O que aconteceu com o Valber hoje, hein? Boa tarde, Nico e toda a equipe do BG. Sou o Elanio do bairro Vila Rica. Tô pertinho da TV Leste. Tá mesmo, nós estamos na Vila Rica. É, ué. Aí, ó. Este programa é tudo de bom. Tamo junto, Elanio. Um beijo pra você. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sofia. Ah, lá, lá, maninha. Na hora que o homem tava te exortando. Não. Dedo em riste lá, ó. O homem mandando você tomar sentido na vida. E eu falando a mesma coisa aqui, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sofia. Tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? Manda um abraço pro meu pai, Ednilton. Pra minha mãe, Daiane. E pra minha avó, Edivane. Seu programa é nota mil. Próxima. Olá, Nico. Olha eu aqui de novo. E pode vir todas as vezes. Sou muito so fã. Como não prestigiar um cara tão simples e super engraçado? Ah, obrigado. Bondade sua. É, bondade. Te curto muito. Sou de Fabri. Obrigado, viu, meu bem? A Maria. Nico, se possível, poderia mandar um abraço pra minha super sobrinha, Araceli. Araceli Laje, que fez aniversário dia 3 de julho. Obrigado. Seu programa desestressa qualquer um. É isso que estamos aqui, hein, Maria? Fazendo. Comunicando. É entretenimento. Além de informação. Balanjo Aral é notícia atualizada. Entretenimento. Informação. Pontual. E entretenimento. Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. É, uai. E ficou por hoje.